Como que era a Daniele antes e como que está a Daniele hoje? Olha, quando eu cheguei, foi exatamente nos 52 dias, já estava praticamente separada do Almir, e aí o primeiro culto que eu participei foi justamente dos 52 dias, que o primeiro milagre ia acontecer no casamento. Então, eu fiz os 52 dias de casa, o primeiro ano, quando acabou os 52 dias foi que eu fui para a igreja. E de lá para cá foram propósitos, eu moro longe, na época tinha só a Taquari, e a gente ia de domingo buscando a Deus, eu sozinha, depois que o Preto começou comigo, a Valentina, e foi através de oração, mas eu cheguei devendo, com a farmácia fechada, trabalhava de funcionária, ganhava um salário que a minha chefe, na época, chorava para pagar. Ela dividiu meu salário em quatro e ainda reclamava de pagar. Minha avó tinha cedido uma casa, mas a minha tia pediu a casa, e eu fui morar de favor na casa do Preto, com os pais dele. E de lá para cá, depois que eu conheci o Ministério da Mudança de Vida, eu já tinha vivido uma bênção antes e parei. Depois que eu retornei, porque eu sabia onde tinha que voltar, e de lá para cá, de cinco anos para cá, a gente só cresceu. Ainda até comentei para o Preto ali que a gente estava fazendo uma retrospectiva, e foi avanços. Eu não tinha perspectiva nenhuma de trabalho, de crescimento, de família, porque eu venho de uma família cristã, mas meus pais são separados, e a gente acreditava que não deu certo, tem que separar, não deu certo, tem que separar. O meu pai vinha daquela coisa, até o presidente da República deve, você também pode dever. Ter um carro zero, ter um carro novo, impossível, porque onde o novo vai, o zero também vai. Então, a gente tem sempre aquela mentalidade de sempre comprar tudo no crédito, nunca pagar, nunca chegar até o fim de nada. Isso foi uma coisa que eu lutei muito para chegar até o fim da faculdade, porque tudo a gente tinha que parar no começo e recomeçar. Então, eu sempre falo que a faculdade foi a primeira coisa que eu fui até o final, e a segunda foi a gestação, que eu aprendi a chegar até o final das coisas. E, com isso, eu venho no Ministério da Mudança de Vida, o meu primeiro trabalho registrado, que era impossível, eu passei em um processo seletivo que tinha 40 farmacêuticos e só tinha uma vaga. E eu era a única que não tinha experiência na área hospitalar. E eu passei. E de lá eu já tive duas promoções. E hoje, como farmacêutica, eu sou responsável por três empresas, uma distribuidora, a empresa que eu comentei com o pastor, que é de suplemento alimentar, que era a última área que faltava para eu poder crescer, atingir como farmacêutica. E hoje, lá nesse emprego novo que eu estou, é de consultoria. Eu atendo vários artistas. A gente está desenvolvendo linhas para eles, para suplemento, para crescimento deles, e meu principalmente. Hoje, principalmente falando de 2022, que foi um ano onde, é como a gente sempre fala, tem o período do processo, tem o período do plantio, mas quando você não para, chega o momento que vem e vem de uma vez. Então, você veio ao longo desses anos, vivendo os seus resultados, vivendo as suas vitórias, só que você entrou com um compromisso diferente, uma entrega diferente, uma dedicação diferente, honrando a Deus também, dizimista fiel, ofertante fiel, uma coluna importante já dentro da obra, com objetivos muito grandes de semear, de plantar, entender o que prosperidade é com propósito, entender o que crescimento é com propósito. E 2022, você tem visto, nós estamos no segundo semestre, e você tem visto a palavra se cumprir um ano que, literalmente, dez vezes mais, Deus está fazendo em tudo. Reconhecida no Brasil, já com produtos internacional, Portugal, algumas contatos já até na Europa, e a pergunta que eu te faço, trocou de carro, pegou um carro que era um carro que você nunca imaginou que poderia ter? Foi, era impossível, nós fizemos o propósito do começo do ano, e aí tem a unção do carro. E aí o pastor falou, vai e unge, porque eu já venho, meus outros carros também são desse propósito. E aí eu saí daqui, fui para a cena concessionária, que eu queria, ungir, falei, meu Deus, esse carro de R$ 90 mil é impossível eu comprar, nunca vou conseguir comprar um carro desse. Mas eu fui e ungi. E hoje, graças a Deus, eu comprei na mesma concessionária que eu tinha ungido, e com valor um pouco maior, dos R$ 90 mil. Deus deu a condição de ter o carro de sonho. Alguém que tinha a preocupação de não conseguir comprar um lanche para a filha, hoje, além de tudo que vive, faz com que muitas áreas da igreja sejam supridas pela sua fidelidade. Sim, e ser a coluna foi o diferencial. Quando a bispa já liberou essa palavra, eu estava em casa, não estava nem aqui na igreja, e na hora eu já falei, essa eu vou ter que ser coluna. Ainda demorou um pouquinho para falar com o senhor, mas é o diferencial. Depois que eu assumi os compromissos de coluna, tanto meu físico, meu profissional, meu espiritual, o da drogaria, que a gente também tem a drogaria, que ela também é coluna, foi só avanço. A gente comprou uma farmácia em março, na pandemia, a gente nunca fechou no vermelho, e é impossível, a gente nunca fechou as portas, não ajustou o horário, trabalha bastante, mas, graças a Deus, nós somos coluna, eu, meus filhos, o Almir, a drogaria, todos os meus trabalhos, todos os empregos que eu tenho são ofertantes, são dizimistas, eu aprendi a separar isso porque foi o que diferenciou isso na minha vida. E o projeto de colunas veio para falar, realmente, é para crescimento fora do comum. E esse ano, quando eu vi a palavra, eu já falei, esse é o ano, o Daniel, o Daniele está ali, esse é o meu ano. E vale a pena, porque, às vezes, a pessoa está ali vendo a sua situação, a sua dor, a sua dificuldade, e acha que não tem como. Ela é pequena demais, só que você aprova que Deus pega o pequeno e coloca perto de pessoas que você nunca imaginou sequer estar perto. E é como a Bíblia tem dito, Deus está à procura do pequeno fiel. Vale a pena essa fidelidade, esse compromisso, esse comprometimento para com Deus, essa entrega? Vale, vale muito, muito a pena, porque era algo que nem nos meus sonhos eu poderia imaginar que eu atenderia a família que eu atendo hoje, do jogador de futebol, os maquiadores, as pessoas com quem eu convivo, com quem me solicita, porque não sou eu que vou atrás das pessoas. Essa oportunidade que eu tive, as pessoas que vieram atrás de mim. O homem sempre falava para mim, falava assim, vai que você consegue. Eu falava assim, eu não, até parece, eu não vou conseguir. Mas foi as palavras, é vir nas palavras, é se apegar naquilo ali e você ir orando, falando, Senhor, e agora eu aprendi a orar. Senhor, me dá a força do de 100, do menor, por enquanto. Mas eu quero é de mil, mas me dá de 100 para fazer tudo. E vale muito a pena, porque é aquela palavra, o nosso nome vai ser conhecido. Hoje, pessoas me chamam que eu nem conheço. Eles pedem para eu... Eu sou farmacêutica, então trabalho com manipulação. As pessoas falam, Dani, eu preciso de uma fórmula. Eu falo, Senhor, me ajuda, porque eu não sei. E é pessoas de que um vai indicando para o outro. Não é coisas que eu não trabalho com marketing, eu não tenho nada disso de marketing. É o Espírito Santo que vai soprando o meu nome no ouvido das pessoas. Feliz, abençoada, vivendo a palavra na íntegra, dez vezes mais. Mais em saúde, em prosperidade. Minha filha era impossível. Quando eu engravidei, que eu tinha tanta dívida, tanta dívida, eu fui comprar o enxoval dela com sete meses. Enxoval, assim, o básico. E eu falava assim, meu Deus, eu não vou mais poder comer um lanche, porque meu dinheiro todo vai para ela. E hoje ela estuda em escola particular. Eu tinha um sonho dela fazer natação. Hoje ela estuda em escola particular, ela faz natação, ela tem convênio médico. Os meus dois filhos, assim, eu sou completamente abençoada e próspera. Esse choro hoje é porque você foi a improvável que Deus pegou e mostrou. Se me der condições, eu faço. Isso. É o choro de alegria, de crescimento, de agradecimento. Porque eu vim no carro na sexta-feira orando, falando, Senhor, eu não tenho palavras para te agradecer. Eu só consigo falar, eu te agradeço, porque se eu continuar falando, eu não tenho, eu não acho. Do tanto que eu cresci, isso em cinco anos no Ministério Mudança de Vida. Que Deus abençoe. Amém. 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 Amém.